Olá, minhas lindezas! Tudo bem com vocês? Sempre nesse alto astral, porque nós temos que ter esse alto astral, não é verdade? Ali, olha, vamos pegar na praga, vamos? Ali, ó, Ricardo de Oliveira, colocando tênis. Gente, ele só consegue dirigir descalço. E não é contra não, tá, gente? Não é errado. Errado é dirigir de chinelo. Chinelo não pode, porque pode causar acidente. Mas descalço pode, tá? Tanto de tênis como descalço, de salto. Uh, Jesus, misericórdia. Eu acho que eu também me daria bem descalça, porque a gente sente, né, o que a gente está fazendo. Parece que é uma... Eu não sei, eu acho que vai de cada um. Ai, gente, eu já sinto que já está irritando, né? Então, gente, eu vim aqui para fazer uma compra, tá? De uma coisa muito especial, que é para o meu trabalho. Eu estou precisando muito, mas eu só vou contar no final do vídeo. Adoro! Para vocês ficarem e dar o joinha e botar os comentários aí. Eu, hein? E se inscrever no canal. Gente, coloquei a abertura. Gente, que Nikovski que eu paguei novamente. Segunda vez que acontece isso comigo. Mas é porque é muita coisa na cabeça. Só o Senhor Jesus na causa da gente, né? Revendedoras que sabem o que eu estou falando. E eu falo pra cacete mesmo. E hoje eu estou querendo falar muito, eu vou falar muito. Entendeu? E é isso. O que eu fiz, minha gente? Agora falando sério. O que eu fiz? Deixei de fazer o pedido de Milos. Ainda bem pela iluminação divina do Senhor. Eu fiz um pedido antecipadozinho, que a cliente pediu bastante coisa. Eu falei assim, ah, vou digitar logo esse pedido. Porque a gente pode ir digitando, né? Na Milos. Aí, sendo que passou o dia, eu nem aí esqueci. É, eu acho que a representante também mandou mensagem. Mas eu também, é tanta coisa, acabei esquecendo. E é isso, gente. Vamos lá dentro? Vamos ver? Quer dar um bom diazinho aí? Bom dia, meu povo. Fala pra cacete, né? Adoro falar. Gosto. Amo. Duas línguas. Uma em cada cotovelo. Cercó. Vocês não gostam de falar? Hoje eu estou naquele dia agitado, gente. Tem que falar. Tem que falar. Tem que botar tudo pra fora. Tem que... Senão fica tudo aqui dentro. Então a gente tem que colocar pra fora. Vamos lá, vamos lá. E vamos ser felizes. Vamos lá pra fora. Vão embora comprar o negocinho? Vão, 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 vão. Hein? Vem comigo, vem. Chegamos, meu povo. Ele é logo assim, ó. É... Na estrada, ó. Tem a estrada. Lá tem um shopping. Ou, quer dizer, um prédio. Que eu acho que não deu muito certo, não. Aí aqui tem o Unia Tacadista. Tem aquelas lojas todas, né? Como todo shopping tem. Olha lá, Ricardo. Ele vê a gracinha. A gracinha nem me olhou. Tá vendo? É... É assim, gente. Então vamos lá. Na entradinha. E lá dentro eu mostro mais pra vocês. Tá bom? Gente... Vocês não vão acreditar. Né? O que aconteceu aqui agora com a gente. Olha, é um absurdo. É só... Eu acho que... É só no Brasil que acontecem essas coisas. Não é possível. Ou no Rio de Janeiro, né? Sei lá. É... A gente pra abonar o estacionamento, né? A gente tem que comprar R$200,00. Não, na verdade R$50,00. Sendo que não pode ficar dentro do shopping. Aí você tem que sair. A gente fez uma compra de R$199,41. Gente, faltando R$71,00. Gente, faltando R$71,00 pra poder abonar. Olha, é um absurdo. Mas nada vai estragar nosso dia. Com certeza, né? A gente veio aqui pra resolver uma coisa. E pra nos divertir também. Que a gente é filho de Deus, né? E assim, eu achei um absurdo. Aí teve que comprar mais uma coisinha. Pra poder inteirar os R$200,00. Pra poder abonar o estacionamento. Mas tudo bem. É assim, né? Você ficou indignado, Nini? Não, com certeza. Bobeira. Uma bobagem, né? Por que não liberar? E pra dar uma resposta foi... Três minutos pra falar... Ah, você pega alguma coisa. Era só que eu sinto mais direto. Poxa, eu não posso não, senhor. Desculpa, tá? Eu prefiro assim... É. Fale logo. Não, não pode. Tá bom? É assim. Mas tudo bem. Acabou. Foi. Né? E vamos em frente. Vamos pra coisa boa agora. Coisa boa. Coisa boa. Olha que lindeza. Tem até carro dentro do shopping, ó. Ai, quero carro novo, gente. Vamos lá. Vamos que vamos. Gente. Chegou aquele momento que é só quando a gente está em casa, né? Na rua não dá. Vamos ter que despertar. Tem que falar alto. Acho que você quer que é um barulheiro danado. Tem umas crianças brincando. Vou mostrar pra vocês. Ó. Viu? Tem umas crianças brincando. Acabamos de papar. Ainda não conseguimos encontrar o que viemos comprar, né? Que vai fazer parte do meu trabalho que eu vou contar só depois. Ou no final desse vídeo ou no outro, tá? Um e um outro, tá bom? Mas é isso. Ai, é uma delícia, gente. Por que o filme é tão bom? Por isso que tem gente que fala. Boca foi feita pra comer. E o outro, ó. Não consegue nem falar direito. Tadinho do meu moringuinho, gente. Ai, gente. É tão bom, né? Você acabou de almoçar assim, né? Vamos ver se tem muita gente lá atrás. Ih, tem não, gente. Hoje tá bem vazio. Tá devagar hoje o shopping. O shopping tá devagarinho. Que bom. Que bom que o povo tá em casa. Os homens ficarem em casa. Que dá pra ficar bem livre, procurando as coisinhas. Isso é bom pra comprar. Você vem no shopping e compra alguma coisa? Não tem tanta gente assim. Isso é aquele tumulto, né? É. Ai, não tem tanta gente em cima, numa fila, não sei o quê. Não, não vamos falar que Ricardo, Oliveira e Luiz se querem exclusividade. Mas não é, gente. Não é. A gente foge dessa coisa do tumulto. Ai, gente. Vamos parar com esse negócio de ficar julgando. Cada um vive a vida do jeitinho que der e que gosta, né? Mas é normal. Que cabe. Mas é normal. É. Ah, se quiser falar de mim, também fala. Eu sou assim mesmo. Eu gosto de exclusividade mesmo. Eu gosto. Por isso que eu chamo vocês de exclusivas e exclusivos. Deus fez a gente o quê? Exclusivo. Cada um tem o seu DNA. Cada um tem o seu... A sua digital. Então, Deus conhece cada um. E nós somos exclusivos. E eu quero ser exclusiva. Hum. Sou normal. Sou normal. Até parece que eu sou assim, né? É que é bom. Isso aí, hein? Sai daí, não. Sai daí, não. Gente, nada feito. Itaboraí é o U do mundo. Então, a gente não encontra nada aqui. Eu havia avisado, né? Mas ninguém me escuta, gente. Só Jesus. Na causa dos viventes autônomos. Mas tudo bem. A gente vai ter que ir em outro lugar. E quem vai ter que ir? A gracinha. Aqui terminamos esse vídeo. Pois vou fazer outro depois pra vocês. Tá bom? E mostro nosso segredinho. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.